Salve galera, tô na área! No programa de hoje, além de clipes, vamos trocar uma ideia com a Joana Gnon, coordenadora da estimativa, uma organização que pensa na autoestima e a possibilidade de mudar o olhar sobre a sociedade. Fique ligado, cultura urbana está no ar! Salve Jana! E aí, tudo bem? Tudo bom! Diz uma coisa, o que se propõe a estimativa? A estimativa na verdade é uma ONG que promove, divulga e realiza eventos sócio-culturais. A finalidade é estar mudando principalmente a cara da plateia brasileira. Quando a gente faz o teatro, a plateia é elitizada e com a estimativa a gente, na verdade, está mudando o olhar tanto de quem está no palco e tanto de quem está na plateia. Como que vocês fazem isso? Na verdade, a gente tem um contato com líderes comunitários. A gente tem contato com várias associações e instituições de diversas comunidades pelo Rio de Janeiro, Baixada, São Gonçalo, enfim. E a gente faz o contato com eles e a partir daí mobilizam grupos de diferentes locais para um determinado lugar. Ok, a gente vai ver um clipe agora que é pura autoestima. Happy Wood, Os Guerreiros. Dedicado a Martin e amantes. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Os novos guerreiros, novos descendentes, afro-brasileiros da periferia. Lutam noite e dia, tão na correria como vive a maioria. Guardam na memória uma bela história de um povo guerreiro e tão cheio de glória. Zumbi, o líder desse povo tão sofrido que sem liberdade pro quilombo eles fugiram. Palmares, o local da nossa redenção. Pra viver sem correntes, sem escravidão. Gandara, que beleza negra, jóia rara. A linda guerreira comandava a mulherada. Faz tempo, hoje em dia é outro movimento. A luta dos mais velhos amenizou o sofrimento. Escuta, acorda pois não acabou a guerra. Você infelizmente nasceu no meio dela. Já era, o nosso povo vive na favela. Enquanto colonizador só usufrui da terra. A vitória é o que desejo pra minha criança. Nega é sua herança, você é nossa esperança. Só os avelados, só os maloqueiros. Os guerreiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros. Os guerreiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros. Os guerreiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros. Os guerreiros, os guerreiros. Palmares era assim, um lugar bem sossegado. Espleto lado a lado, tudo aliado. A mística, o sonho de rever nossa manhã. Fica Angola, Nigéria, Zimbabue, Arábia. Tudo acorrentado dentro de um navio. Tomando chibatada até chegar no Brasil. Mais de 500 anos depois, pouco mudou. Ligou. Na verdade só o tempo passou. Naquele tempo tinha o capitão do mato. Quero uma outra ira, tremendo atrás a lado. Ficava na espreita, pra ver quem fugia. Muito parecido com quem hoje é a polícia. Se liga, muitos morreram pra você viver. Orgulho tem que ter, resposta e proceder. Vai vendo, curte, pois você ainda é pequeno. Ainda é criança e não sabe do veneno. Menino, você é o futuro desse jogo. Pra resgatar de novo, a honra desse povo. Quando fizer 18, você vai se alistar. E vai se preparar para a guerra enfrentar, então se liga. Só os avelados, só os maloqueiros. Os guerreiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros. Os guerreiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros. Os guerreiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiro e pros parceiros. Os guerreiros, os guerreiros. Não persiste, quer enfrentar pro pelotão de elite. Um grande guerreiro é aquele que resiste. Que não desiste mesmo na diversidade. Que bate de frente pela sua liberdade. Axé, Jesus com nós o que der e vier. Pois é, tem gente que não bota uma fé. Não acredita que somos todos irmãos. Não acreditam que o sangue é igual. É nesse mundo que você irá viver. Você tem de aprender a se defender. Tem de saber que não há nada errado. Com seu tom de pele e seu cabelo enrolado. Fica ligado que eles querem te arrastar. Com drogas, dinheiro, bebida, mulher. Querem fazer uma lavagem em sua mente. Querem que você seja um cara inconsciente. Tipo um demente, uma marionete. É isso que o sistema quer do nego quando cresce. A escravidão não acabou, é apenas um sonho. Tem alguns brancos controlando o dinheiro do mundo. Tem alguns negros guerreando contra todos e tudo. E alguns manos nas ruas querendo roubar um banco. Não seja um tolo, amante do dinheiro. Batalha dia a dia, pois você é um guerreiro. Só os avelados, só os maloqueiros. Os guerreiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes, herdeiros. Os guerreiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros. Os guerreiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiro e pros parceiros. Os guerreiros, os guerreiros. Sabe, Martin, o mundo não é como você pensava, meu nego. Papai Noel, é seu pai, nego. Então vai, escobre aí, escobre aí. Dorme, dorme, dorme. Dorme. Como a gente viu nesse clipe agora do Happy Hood, ele fez o clipe todo lá no Quilombo. Quer dizer, essa busca dessa identidade. Você acha que isso é importante ainda no teu trabalho? É tá trabalhando pras pessoas, tá buscando essa identidade? É, com certeza. Existe uma música que diz Quando me lembro do futuro, não me esqueço do passado. E é exatamente isso. Não tem como a gente pegar um caminho se a gente não souber de onde a gente veio. Então quando se fala em Quilombo, quando se fala em ancestralidade, tem que aumentar o respeito. Tem que aumentar, principalmente, o olhar. Porque a gente chega numa fase, principalmente sendo jovens, jovens entre aspas, A gente sempre acha que sabe tudo. Ah, eu sei tudo. Não dá, não precisa mandar em mim não que eu sei. E é uma característica. Acho que tá inventando tudo, né? É, é. Acho que as coisas já estão acontecendo. Enfim, ficaria muito mais fácil se de repente ele parasse pra ouvir os mais velhos, né? Hoje, eu digo isso. Eu, Jana, a maioria das minhas amigas e amigas são mais velhos, bem mais velhos do que eu. Se fosse uma idade de todo mundo, acho que dá 2.500 anos de todo mundo. Entendeu? Então assim, eu faço exatamente isso, principalmente, porque essa busca é importante. a gente ficar sabendo. Ontem, eu fiquei sabendo que Lélia Gonzalez dava aula em frente à minha rua. Eu falei, gente, que delícia! Olha que maravilha, entendeu? Então assim, são coisas que eu fui conversando com pessoas mais velhas que eu. Pessoas que vivenciaram a década de 70, a década, sabe? E eu falei, gente, que maravilha! Eu moro lá há 10 anos e não sabia disso. Então, é importante essa busca do quilombo, essa busca dos mais velhos, muito respeito pelos mais velhos. Ok! Eu vou pro break, na sequência tem mais clipes e a Jana Guinnom continua aqui com a gente. Não saia daí! TV Alerj, aqui a juventude tem poder!